Queridos irmãos, muito boa noite. Estamos aí mais um domingo do mês de abril, mês em que o Livro dos Espíritos completa 154 anos, ou seja, uma data mais importante para a humanidade. Porque em 1857, não é porque nós somos espíritas, não, é porque foi uma alavancagem da liberdade de pensamento numa época moderna como a nossa. Então, 1857, não está tão longe, vejo que uma doutrina com 150 anos é jovem, muito jovem, está no nascedor ainda, mas com os meios de comunicação que nós temos hoje, viabilizou a divulgação com muita rapidez, com muita facilidade pelo mundo inteiro. O que falta é transmitir o Espiritismo como ele realmente está codificado, como ele realmente foi transmitido pelos Espíritos superiores e que encanta e que convence, é um apelo à razão, à lógica, ao bom senso. Eu estava, eu já comentei isso aqui, acho que em domingo não, mas eu estava fazendo uma pesquisa sobre física quântica, física clássica, sobre molécula elementar, aí eu fui para a internet para pesquisar molécula elementar, o que tinha sobre molécula elementar. Entrei no Google, molécula elementar, então vieram as definições, etc., algumas colocações, aí na sequência estava lá, molécula elementar, livro do Allan Kardec, livro dos Espíritos, questão 43, era o que eu estava estudando, falei, então não precisa, essa é a referência que vocês têm aí e eu estou estudando. Então vejam que é uma doutrina que está a satisfazer as exigências dos homens, da humanidade, da sabedoria, para libertar as pessoas e não para bitolar em mais uma igreja que é a expressão espírita. Não existe isso. O Espiritismo é para libertar as pessoas, é o conhecimento da verdade. E essa verdade pode estar em qualquer parte, inclusive na própria doutrina espírita. Tem uma seleção e um critério para que ela esteja revelada no Livro dos Espíritos, a partir do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu, Inferno e Gênesis. Mas é uma consolidação realmente de verdades respeitáveis. Respeitáveis e respeitadas. Porque tem por objetivo fazer o conhecimento das pessoas e libertar as pessoas no rumo de Deus, no rumo da perfeição, sem nós sermos dependentes de religião, queira ela seja qual for. Então nós estamos aqui no Centro Espírita Friburguense com esse compromisso. O Centro Espírita Friburguense tem esse critério. Divulgar a codificação. O resto não é problema nosso. O resto não é problema nosso. Agora aqui a gente estuda, pesquisa, analisa e não conseguimos digerir a codificação. Livro dos Espíritos, eu não estou falando, eu estava estudando essa questão 34, 35, da número 1 a número 50. Fazendo um estudo daquilo ali, quanto mais você pesquisa, mais você vê o avanço da revelação espírita em relação aos esclarecimentos que nós temos que ter para nós começarmos a mudar a mentalidade da sociedade humana. Para nós não ficarmos aí com esse serial killer, com esses meninos que de repente matam 10, 20, 30. Com esses corruptos que quando pegam a caneta é muito mais perigoso do que quando um rapaz desse pega um revólver, uma arma. Eles matam muito mais gente. O desvio do dinheiro da educação, o desvio do dinheiro da saúde, mata muito mais gente. Mata milhões de pessoas. Até esses próprios acontecimentos acabam sendo uma consequência da corrupção que desviou o dinheiro que deveria estar sendo aplicado para mudar o comportamento social. para fazer mais justiça social e para dar mais educação para que as pessoas que tenham tendências espirituais, como disseram os psiquiatras, isso estava nele. Claro que estava nele. Isso é do espírito dele. Não foi Deus que criou errado. Isso está nele no processo da reencarnação. Mas se tivéssemos um processo educacional mais avançado, mais bem assistido, com mais competência, com mais recursos, com uma dinâmica diferenciada, realmente desagarrada do processo religioso, nós estaríamos evitando esses acontecimentos. A sociedade estaria muito mais avançada e nós teríamos recursos para evitar algumas dessas tragédias que acontecem, principalmente da corrupção. Então, guardem isso. Uma caneta na mão de um corrupto é muito mais perigosa do que uma metralhadora na mão de um maluco ou duas metralhadoras na mão de um louco que esteja afim de matar alguém. São coisas que a gente tem que analisar e chegar às conclusões e ver que é assim. Não são esses casos pontuais que a gente vai definir tudo por causa daquilo ali. Aquilo ali é uma consequência de tudo mais que acontece. Aquilo ali é a febre. A infecção continua no submundo da sociedade. Bom, vamos fazer a nossa prece que a palestra será feita pela nossa irmã Sueli. Queridos amigos espirituais, mais uma vez, aqui estamos reunidos, em nome de Deus, com a finalidade de estudarmos, analisarmos, refletirmos sobre os esclarecimentos que nos são trazidos pela doutrina espírita que neste mês de abril, agora exatamente no dia 18, está completando seus 154 anos de codificação, de publicação do livro dos Espíritos para que nós tenhamos mais convencimento, mais segurança, para que nós tenhamos mais firmeza, mais alegria, inclusive, na própria vida, entendendo o porquê e para quê de todo esse trajeto a que nos submetemos com alegrias, com tristezas, com dores, com saúde, com uma série de problemas, mas que nós entendendo tudo isso, temos mais segurança, mais convicção, mais esperanças de que estaremos em dias melhores, dependendo dos nossos esforços. Muito obrigado aos bons Espíritos que aqui nos ajudam, nos assistem e que em nome de Deus nós possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Sueli Machado. Uma boa noite para todos. Vamos aproveitar esses momentos de instrução, de contato com os amigos encarnados, desencarnados, que é sempre muito bom estudar juntos. Vamos começar a nossa conversa com um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a missão do homem inteligente na Terra. Nós estamos vendo tantas desgraças acontecerem, tantos fenômenos da natureza, levando tantas pessoas, tantas atitudes indignas, tudo. A gente tem medo de ligar um televisor e começar a ouvir aquele monte de coisa. Quando não é corrupção ali, é tragédia lá, a gente fica realmente em pânico. E a gente fica, quando tudo isso vai melhorar? Quando tudo isso vai passar? Quando nós vamos ter uma terra melhor, uma terra que ofereça não ela oferecer, porque na verdade ela é uma grande escola, que nós possamos oferecer às gerações futuras uma vida melhor, porque o que a gente está aí partindo e deixando para quem está chegando não está bom não. Então vamos ver aqui, é um texto interessante aberto a missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse mundo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer, se Deus nos seus designos vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência foi por querer que a usasseis em benefício de todos, porque é uma missão que ele vos dá pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que deve, que se deve dele fazer, a enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que diriais se o trabalhador em vez de trabalhar ergue-se a enxada para ferir o seu senhor? Diriais que isso é horroroso e que ele deve ser expulso? Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece pelo contrário ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação até que se corve diante daquele a quem tudo deve a inteligência é rica em méritos para o futuro mas com a condição de ser bem empregada se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os designos de Deus a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade muitos infelizmente a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos o homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades mas não lhe faltam lições advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe tudo que ela mesma lhe deu e nós estamos vivenciando isso nesse momento difícil que nós estamos passando aqui na terra nós não aprendemos a valorizar o nosso planeta a gente não aprendeu a trabalhar para recuar diante do orgulho e da vaidade esse esse videozinho vem ilustrar muito bem o que nós vamos tratar hoje do orgulho do egoísmo e ver as características de uma verdadeira civilização Carl Fiegan são palavras de Carl Fiegan e esse finzinho extremamente interessante quando ele diz tem-se falado da astronomia como uma experiência que forma o caráter e ensina humildade certamente não há melhor demonstração da tolice das vaidades humanas do que esta distante imagem do nosso minúsculo mundo para mim acentua nossa responsabilidade para nos relacionarmos mais amavelmente uns com os outros e para preservarmos e amarmos o pálido ponto azul o único lar que conhecemos nós sabemos que há muitas moradas na casa do pai Carl Fiegan estava perdão estava falando dentro da ciência não é mas no momento esse é o nosso lar e nós estamos destruindo nós estamos destruindo amores nós estamos destruindo relacionamentos e tudo isso com orgulho embora a gente saiba que a terra seja um ponto pequenininho como ele mostrou é ali que tudo acontece é ali que todas as histórias acontecem é ali que Deus nos colocou para operarmos a nossa evolução o nosso aperfeiçoamento para nos relacionarmos com as pessoas com todos os seres com todos os reinos então por que tanto orgulho por que nos exaltarmos tanto por que achar que sabemos tanto a terra é tão maior que nós tão maior que nós e ela é um grãozinho de areia nesse universo se por um acaso ela fosse destruída por algum meteoro ou seja lá o que for no contexto universal não aconteceria nada nada ela é aquele pontinho mas ela ainda aparece e nós que nem isso mas por outro lado a terra como ele disse é um montão de terra de metal e nós não nós somos os seres inteligentes que Deus colocou nela para viver então apesar dela ser tudo que ela é e ao mesmo tempo tão pequenininha no contexto universal e de nós nem aparecermos nisso aí nós podemos fazer considerações sobre ela e ela não pode sobre nós porque ela não é inteligente ela é um espaço ela é uma grande escola ela é um espaço nesse universo ela é um mundo nesse universo onde Deus nos colocou para que a gente pudesse evoluir mas evolução a evolução acontece porque é uma lei de Deus e a gente não pode derrogar essa lei mas que a gente dá passos muito curtinhos no desenvolvimento moral estamos no desenvolvimento intelectual não mas o homem porque sabe um pouquinho mais porque ele está um pouquinho mais avançado nesse conhecimento ele acha que ele pode tudo que ele é dono de tudo e nós estamos aí sofrendo os efeitos dos fenômenos da natureza mostrando que não que não é bem assim que somos impotentes não é então quanto temos o que temos isso não vai nos valer de nada e sim o que detemos o que aprendemos as virtudes que conquistamos mas para isso para a gente poder ter realmente um relacionamento melhor nós precisamos crescer a gente precisa matar em nós o egoísmo que realmente é o responsável por tudo isso por um grupinho querer manter aí uma dominância num pedacinho desse pixel que é uma imagem uma pequena imagem assim no universo então trouxemos ali nosso painel jurássico ou coisas que se opõem olha só mas ainda vale eu estava até falando com o Zé Manel aqui estão querendo reviver dinossauro então ele não está tão velho assim então vamos lá vai nos ajudar para a gente fixar muito bem mais para lá Zé eu acho que você vai ter até que vir para cá senão a imagem não aparece ali na câmera parece aqui né tá ah então tá bom isso deixa eu pegar nosso indicadorzinho aqui que é importante para nós então temos aqui o que nos impede de ter aí uma vida melhor e fazer uma terra né mais 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 fértil mais bonita para nós porque a terra não tem culpa de nada ela é só um montão de terra e metal né o egoísmo é a fonte geradora de todo o mal verdadeira chaga da sociedade e neutralizador de todas as qualidades do ser uma pessoa egoísta ela pode ter até outras qualidades ela pode ser uma pessoa até com algumas virtudes mas ficam neutralizadas essas qualidades por causa do egoísmo fundado sobre o sentimento sobre o sentimento de interesse pessoal vai desaparecendo à medida que os homens vão se esclarecendo sobre as coisas espirituais então por isso que nós sofremos tanto às vezes com determinadas é determinados acontecimentos né naturais porque realmente vai desaparecendo à medida que a gente vai evoluindo e dando mais valor às coisas espirituais não nos falta conteúdo né mas a gente não aproveita muito mas ele é influenciado pela matéria e é sustentado pela organização social suas leis sua educação e seus valores e é o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna egoísta pois porque sente a necessidade de se pôr na defensiva tem aquela né essa frasezinha famosa né cada um por si e Deus por todos tem uma outra pior né cada um por si o resto que se dane mas mesmo essa cada um por si Deus por todos já demonstra um egoísmo enorme Deus não vai reencarnar aqui ou melhor encarnar né que ele não reencarnaria ele viria aqui pra resolver os problemas da terra Deus nos ajuda através das pessoas através de tudo né nós somos sempre amparados mas nós somos instrumentos de Deus então esse aí cada um por si Deus por todos não é assim não né cada um por si não nós estamos no mundo pra auxiliar pra aprender pra ajudar na leitura de do início ali a missão do homem inteligente da terra não é por acaso né não é por acaso que nós vemos na terra pessoas extremamente inteligentes outras que lutam um pouco mais pra desenvolver essa capacidade porque quem tem mais tem que ajudar quem tem menos a desigualdade é um fator fundamental pra evolução do ser o que é triste é a injustiça social e não a desigualdade social que é fundamental para que uns possam auxiliar os outros colocando aí em prática a solidariedade a caridade e é fundamental isso então quando uma pessoa vê que ela não é amparada que os outros não se preocupam com ela então o que ela faz ela tem que se preocupar ela tem que dar conta dela então ela se torna egoísta também em função do egoísmo dos outros então parece uma uma bactéria né contaminando é uma bactéria que vai contaminando as pessoas e cada um vai se encolhendo mas vai fazendo do seu mundo ali o único que existe o seu lar não é como se ninguém importasse como se fosse ali um oásis no meio de um deserto e problema de quem está lá no deserto contanto que eu esteja no conforto da minha casa isso é um tremendo egoísmo né e as pessoas vão cada vez mais se contaminando com isso o egoísmo gera as outras coisas e as pessoas